Música Fazer uma massagem, tá boa a massagem aqui Dona Marisa? Boa Hein? Tá boa Tá dando uma relaxada? Boa Tá legal? Quer aqui uma pipoca? Pra dar uma relaxadinha? Melhor? Quero Quer? Você quer uma coquinha? Quer uma coca zero? Quer? Quero Uma coquinha bem gostosa? Gente, olha só, não existe coisa melhor na vida Do que a gente ser feliz com a pessoa a qual Deus colocou ao nosso lado E a palavra de Deus vai dizer pra gente em Provérbios, capítulo 5, verso 18 Portanto, alegre-se com a sua mulher e seja feliz com a moça com quem você casou Então, galera, olha só, não tem coisa melhor na vida do que o casamento, né? A gente casar e estar com a pessoa a qual a gente ama Aí Deus deu esse privilégio de eu ser casado com essa Barbie, Dona Marisa Que é fofíssima, olha que fofinha Então, assim, curta, viva bem, viva feliz, curta o seu casamento Deus fez o casamento pra ser o melhor momento Mas o povo barraqueiro, pra arrumar confusão, encrenca Casamento não é problema, casamento é a solução Mas só depende de você Se você pedir ajuda de quem pode todas as coisas A sua vida, com certeza, será profundamente abençoada Valeu? Então, coloque Deus no seu casamento Mude a sua postura Que as coisas vão funcionar Mas faz uma gentileza Se inscreve no canal, pense Dá um joinha e compartilhe o vídeo com a rapaziada Dá uma pitoca aqui, Loura, dá? Olha que assanhada Se inscreve no canal Obrigado.